Pessoal do canal aqui quem fala é o Master, vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre uma gameplay aí de Squad Busters aí Vamos fazer bastante gameplay aí, beleza? De Squad Busters que não é muito frequente, beleza? Eu tenho o Médico no level 5 aqui pessoal, como vocês estão vendo aí Eu tenho meu Bárbaro level 3, Goblin level 3, Reg, Mavis, Colt, Elprimo, Shelly, Bruxa, Galinha, Rei Royale, Nita, Mortis E Curadora Guerreira, Dynamike, Bull, Comerciante, Pan, todos esses são no level 3 aí, totalizando 17 level 3 E somente um no level final aí pessoal, que é o mais necessário aí no level final aí pessoal, o Médico né Mas bora lá então, nessa partida aqui, não sei se vai aparecer o Médico aí, mas vai ser uma partida aí bem balanceada, garanto Cidadela da Realeza, Corrida do Anel, e quem pegar o Anel vai estar ganhando aí pelo menos aí uns 100 gemas aí, beleza? Olha lá, Corrida do Anel, valiosos anéis de gemas aparecem no mapa, que é mais ou menos uns 100 né, beleza? Uma Shelly, bora lá pessoal, bora lá Já segue, curta e comenta aí, e qual posição você acha que eu vou ficar pessoal aí, beleza? Já tô em décimo aqui, beleza? Olha, eu tô com a Penem aqui, bora lá, bora lá Galinha Eu vou tá deixando minha câmera aqui, do outro lado pessoal aí, pra ficar mais legal aí pra vocês, beleza? A Kailita One aí também, bora lá, bora lá Minha câmera vai ficar um pouquinho desfocada aí Queria inverter, pera aí pessoal, beleza? Vou pegar mais um peso pesado aqui, eu já tô com 6 gemas Eu não vou ficar com muitas gemas aí, porque já tem pessoal aí, já com o Anel de Gemas aí Que pegou mais ou menos 100 aí, gemas, cada Anel aí Eles falam valiosos, mas assim, os Anéis Olha lá Os Anéis dão muitas gemas aí, cerca de 100 gemas, beleza? Mas assim, tá muito balanceada essa partida aqui É, tá top mesmo Eu tô em terceiro aqui Comenta qual posição você acha que eu vou ficar Você acha que eu vou ficar em quinto, quarto, terceiro? Olha lá, eu já peguei o Anel aí Beleza, deu muito bom pra mim Mas bora reforçar aqui nosso bando aí Beleza Mais um peso pesado Fusão, muito bom Shelly Beleza, Shellyzinha aí Shellyzinha de cria Beleza Mas comente aí se você também já joga Squad Buster aí E se quiser se juntar comigo aí, fazer uma equipe Aí logo logo Já deixa nos comentários aí O meu ID, assim, é Master Tech Games Youtuber, beleza? Já comente aí o ID, meu Shelly aí apareceu Um novo anel apareceu, pessoal Bora pegar, bora pegar Ah, já pegaram, já, cara Beleza Mas não tem problema, a gente pega o próximo anel Aí garanto cerca de um minuto, beleza? Bora lá, bora lá Vamos pegar essa equipe aqui Peguei mais um canhão aí Beleza, não tem muito o que falar nesse vídeo, hein? Tem uma fornalha Bora lá, bora lá Bora lá Beleza, três segundos aqui pra juntar aí mais um anel Beleza, tamo em primeiro lugar aí Já pegamos mais um anel Também vamos pegar a Rainha Arqueira aqui também Já completamos aqui o Feitiço de Fúria Também, bora lá, bora lá Acho que vai dar mais um Feitiço de Fúria aqui Vamos recarregar o Feitiço de Fúria Vamos ficar atento aqui já Com o anel também Vamos pegar o máximo de anel aí Que a gente pode pegar aí Que é três por partida aí também Beleza, bora pegar esse anel Fica atento que já Beleza, beleza Um segundo, um segundo, um segundo Beleza, consegui, pessoal Aí pegar mais um anel Bora lá, bora lá Vai pular o Mega Cavaleiro Vocês não acreditam Beleza, pessoal, hein? Mas fiquei em primeiro lugar aí Óbvio, pessoal, hein? Aqui é Master Tech Games O melhor YouTuber, hein? Dê Squad Busters aí Comenta melhor YouTuber pra vocês verem Beleza, recuperei meu anel Que eu tinha perdido Beleza, tinha de ser deslocado Mas é isso, pessoal, hein? Espero que eu tenha gostado aí É uma gameplay muito boa, hein? Espero do coração que tenha gostado Fiquei em primeiro lugar aí Tentei fazer tudo aí pra ficar em primeiro Muito bom Beleza? É a minha quinta série aí No top 5 Beleza, muito bom Aí Baú grande Só que comum, beleza, pessoal? Aí, tamo conseguindo em dobro A Mavis A Mavis também Eu vou tá melhorando aqui um pouquinho Beleza Baú comum de novo Agora eu consegui super grande aí Vamos ver o que vai aparecer 17 galinhas aí Mas nada em dobro, hein? Também Imagina, 34 galinhas, pessoal, hein? Muito insano Beleza Minha galinha vai ficar no level Normal mesmo Multiplicador de baús Vale estilo Mas assim Eu vou tá falando aqui Quem assistiu até o final aí, pessoal Vou tá falando aqui Sobre as minhas skins As minhas skins são essas, pessoal, hein? A padrão, né? Que tem do Greg Do Bárbaro Vai ter a normal mesmo O do Goblin Vai ter também o normal Não tem o Goblin Ninja Mas como vocês já estão vendo aí A Mavis Assaltante É o Couto Descolado É o Primo Tigre Shelly Curandeira, né? Shelly Cupido, não sei Aí, Rei Royale Rei do Resort Aí, Galinha Dragão Também Dynamike Tá na skin padrão mesmo Aí tem umas skins Que tá prestes a chegar aí Que são muito tops Beleza Mas é isso, pessoal Espero que tenham gostado Do coração mesmo Da minha gameplay Comente aí Parte 2 Se vocês gostaram Bora lá, pessoal Rumo aos Mil inscritos no YouTube E 1200 no TikTok Beleza? Falou, pessoal Tchau 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 Tchau